MÚSICA Mais fogo no teu olhar Para que possas brilhar Mais de qualquer lugar Nós dois inventaremos a vida A vida inventará felicidade O tempo inventará a partida E a dor sentida Inventará mais saudade Vou descobrir Um amor que há fim Para contigo repartir O mel da minha intenção Vou despertar Essa minha ideia louca Eu vou pôr na tua boca A volta do meu coração Nós dois inventaremos a vida A vida inventará felicidade O tempo inventará a partida E a dor sentida A vida inventará Inventará mais saudade O tempo inventará a partida E a dor sentida E a dor sentida Inventará mais saudade A vida inventará A vẫn